A prefeita de uma cidade dos Estados Unidos divulgou, salvo engano, numa live no Facebook, dados de manifestantes que pediam o fim da polícia. E isso gerou um baita do alvoroço, ela teve que pedir desculpa, tirou o vídeo do ar. Só que o problema veio depois, num episódio em que os manifestantes invadiram o condomínio e aí o casal apontou armas contra esses manifestantes. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, clica aí no sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas. Muito bem, a imprensa internacional e brasileira tem noticiado que manifestantes pacíficos estavam defendendo a causa lá do Black Lives Matter, defendendo a questão racial nos Estados Unidos e que eram manifestantes pacíficos e que foram ameaçados por um casal de brancos, um homem com um fuzil, uma senhora com um revólver. Muito bem, eles mostram esse trecho aqui do vídeo que realmente quando você para para olhar parece bastante absurdo, pessoas ali armadas apontando armas contra manifestantes inocentes. O grande problema é que eles não mostram o vídeo inteiro, que é exatamente o que eu vou passar agora para vocês. O que é isso? Pois é, os manifestantes invadiram propriedade privada. Eles não estavam numa via pública, eles não estavam numa calçada pública, eles estavam numa calçada privada, numa rua privada. Eles sabiam disso, passaram por duas placas que estavam dizendo propriedade privada. Não entrem, a não ser que seja morador. Nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil, a propriedade privada é sagrada. Aliás, na minha avaliação, isso deveria ser trazido para o Brasil também. Inclusive para ter mais segurança jurídica, promover desenvolvimento econômico e reduzir a desigualdade social, que aliás tem uma função fundamental da propriedade privada para reduzir a desigualdade social, que as esquerdas negam, mas que aliás é um tema muito interessante que eu vou falar em outro vídeo. Milton Friedman fala muito sobre isso, sobre a função de diminuição de desigualdade da propriedade privada. Mas independentemente disso, nós temos um ponto aqui. Os manifestantes violaram a lei e a lei americana permite que você defenda a sua propriedade privada com armas. Portanto, o casal estava correto em utilizar as armas e pedir para que os manifestantes saíssem da sua residência, da sua propriedade privada. A prefeita estava certa em divulgar os dados de manifestantes? Não, nenhum manifestante tem que ser exposto por defender ideias, por mais absurdas que sejam, como acabar com a polícia, o que vai substituir a polícia. Talvez manifestantes ali acreditassem, sei lá, tinha visto muitos filmes na Marvel e acham que realmente os Vingadores fossem lá proteger Nova York e os Estados Unidos, mas a grande realidade é que nós precisamos da polícia para manter a ordem e a segurança pública e garantir direitos fundamentais. Inclusive, tem policial que abusa e tem policial que fere direitos fundamentais, que fere liberdades individuais, que age de maneira preconceituosa, que age de maneira racista? Tem, mas sem dúvida nenhuma são exceções dentro de uma corporação que, em regra, age de maneira correta para proteger a nossa vida e muitas vezes arriscando a sua vida. Aliás, vale um ponto aqui, um parêntese sobre a discussão racial e as polícias no Brasil, muitas vezes se coloca a polícia como um instrumento das elites, do aparato estatal burguês para eliminar e para reprimir os mais pobres. Mas muitas pessoas esquecem, principalmente falando sobre a polícia militar do Rio de Janeiro, que a maior parte, isso não sou eu que estou falando dados da própria polícia, a maior parte dos policiais são negros e pobres. Do apartamentinho de vocês, daqui da Zona Sul, não dá para ver esse tipo de coisa não. Ninguém sai subindo morro, sai arriscando a própria vida para ganhar o quê? Um, dois, três, quatro, cinco salários mínimos sendo milionário, sendo dono de banco, sendo de elite. É um absurdo acreditar que muitas vezes os policiais que fazem operações em bairros em que eles mesmos moram, em favelas que eles mesmos moram, estão lá a serviço das elites e que não tem nenhum tipo de empatia por pessoas mais pobres, quando eles mesmos são pessoas pobres justamente pelo salário que recebem. Então, a prefeita estava errada em divulgar os dados dos manifestantes, foi correta a cobrança em cima dela e foi correto o recuo dela de tirar o vídeo do ar, porém, os manifestantes também estavam errados em invadir propriedade privada sem motivo algum de gente que não tinha absolutamente nada a ver com a atitude da prefeita e de maneira absolutamente ilegal. A gente sabe que o racismo nos Estados Unidos é uma questão muito mais séria do que o racismo no Brasil, que também existe, mas felizmente é uma questão muito mais desenvolvida do que nos Estados Unidos, que ainda vive as cicatrizes da guerra de secessão, só que o racismo não vai ser combatido nem com atitudes autoritárias como a da prefeita, nem com atitudes ilegais como a dos manifestantes que invadiram propriedade privada. Isso só acirra os ânimos. Imagine se alguém efetivamente tivesse tentado invadir a casa daquele casal e aquele casal tivesse atirado. O conflito racial só teria escalonado, as coisas só teriam piorado. E mais, esse tipo de desinformação espalhada por imprensa nacional e internacional também é um desserviço ao combate ao racismo. Também só aumenta as tensões, só faz parecer que você tem muito jornalista mais preocupado com defender uma militância, defender um viés ideológico, do que reportar objetivamente os fatos. Não tem problema jornalista ter opinião e não tem problema jornalista expor a sua opinião. A democracia é absolutamente salutária, inclusive que o jornalista expõe as suas opiniões. O problema é não reportar um fato objetivamente para incutir a sua visão ideológica na notícia em si, nos fatos. E não separar o que é fato do que é opinião. Tudo isso só contribui para o clima político que nós vivemos hoje e que não é nada saudável, principalmente quando você fala sobre conflitos raciais tão acirrados e históricos como nós temos nos Estados Unidos.